Quando se pensa em Kaido, se imagina uma fera total com sua forma dracônica ou mesmo a sua velocidade sobrenatural na forma humanoide. Mas e quando ele adiciona novas camadas com diversos modos novos e que também adicionam mais poderes? Qual nível de Kaido nesse ponto? Mas esse mistério se torna pequeno comparado ao que descobrimos no final. A chegada de Zunisha ao ano e a misteriosa fruta que é lendária não desperta há séculos e que teve o seu nome original alterado. Qual a fruta o Gorosei estava falando? Quer saber mais desses segredos? Estou se ligou para falar nisso agora. Fala galera, eu vou andar o Fuzari com mais um vídeo para vocês como é que vocês estão. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E eu tenho certeza que estão bem, bem confusos. Que capítulo foi esse? 10 barra 10 disparado. Um dos melhores capítulos de One Piece é a luta do Luffy e o final épico. Eu tenho certeza que você está se remoendo aí para descobrir qual é a fruta que o Gorosei estava falando. Eu tenho uma resposta para vocês. Aliás, eu tenho várias respostas porque eu também fiquei confuso. Antes de eu falar, eu queria deixar um recado rapidinho para vocês. Eu estou realizando um grande sonho que é trazer muito desse lado de colecionismo. Eu sou um colecionador nato e eu queria fazer uma coisa desse nível. Então, eu junto com o Marcelão, um artista fenomenal, criamos esses quadros. Esse aqui é o do Lau, é o segundo da linha. Já fizemos um do kit. São poucas unidades, apenas 70. E acabou de lançar o do Lau. Ainda não está vendendo. Esse aqui eu vou sortear para vocês. Então, quer participar do sorteio? É só clicar no link aqui embaixo, adquirir os seus tickets. E vamos estar fazendo esse sorteio aí. Vão ser dois quadros sorteados. São quadros limitados, cada um numerado. E o último, obviamente, vai ser do Luffy. Depois vamos ir com novas coleções. Então, quer adquirir o seu? Aproveita e clica no link aqui embaixo. Mas, gente, bastante saco de vocês. Vamos, por fim, falar de One Piece, nível 37. Nossa história de capa, que continua com a Germa Double Six. E se chama O Alívio de Judge. Isso é para nos mostrar que eles realmente conseguiram fugir das forças de Big Mom que estavam em seu encalço. Mas, não sem danos. Basta olhar toda a destruição presente nessa cena. A questão agora é qual o próximo passo de Judge e seus filhos. Para onde eles vão. Visto que tivemos Léo, da grande frota do Luffy, salvando o Pound. Nesse mesmo meio tempo, pode acabar rolando o encontro entre a grande frota do Chapéu de Palha, Germa Double Six. Já o nosso capítulo começa na Capital das Flores. Vemos que as pessoas ainda estão curtindo muito o Festival do Fogo. Embora ele já esteja terminando. O que significa que o amanhecer se aproxima. Algumas crianças e adultos estão escrevendo desejos em lanternas de papel chamado Barcos do Céu. Onde eles fazem esse ritual para enviá-los aos seus ancestrais e realizarem os seus desejos. Parte importante dessa cena é a grande lanterna de Token. No capítulo 993 tivemos uma lanterna idêntica à Deodenha. Essas lanternas são chamadas Nebutai e realmente existem em festivais no Japão. Ponto de interesse. O Nebutai sempre traz a lanterna de uma corajosa figura guerreira. E a presença de Token pode ser uma dica para o surpreendente final desse capítulo. Logo chegaremos lá. Por enquanto vamos para o telhado de Onigashima. Onde temos a luta mais incrível que eu já vi em todo o Ampice. O embate entre Luffy e Kaido. Que para momentaneamente pois temos um Luffy bravo e surpreso por Kaido fazer uma pausa nos ataques. Pegar um barril de sake e beber casualmente. Luffy questiona por que ele está bebendo e Kaido responde que faz isso porque ele está se divertindo. É o festival do fogo e também teria um grande banquete caso o Luffy não tivesse arruinado tudo. De repente Kaido começa a chorar de tanto rir. É muito legal. Kaido está completamente bêbado contra um furioso Luffy que não vai pegar leve. Mas ao contrário do que o chapéu de palha imagina. Kaido não fica mais fraco quando está bêbado. Então temos uma frase bem importante aqui para quem gosta de escalas de poderes. Kaido diz que reconhece a força de Luffy. Que já faz tempo que ele não luta sério no um contra um contra alguém. Luffy ataca Kaido. Mas Kaido pula para trás enquanto o Hei se esquiva do ataque. Utilizando uma nova técnica chamada Shuron Hake. Os oito trigramas divinos do saqueiro dragão. É uma variante do Haimei Hake. E aqui vale colocar em destaque que Kaido muda a sua forma híbrida hein galera. Ele tem um novo estilo de batalha. O Arai jogou. Notem como essa forma híbrida é maior e mais encorpada. Mesmo seu nariz muda. É bem parecida com aquela forma mais polida que o Luffy utilizou contra o Luffy. Kaido em seu modo bêbado risonha. Acerta Luffy com seu canabou usando seu insano Ragnarok. O ataque de Kaido é tão forte que o trilhado de Onigashima começa a ruir. Luffy foi acertado em cheio. Como eu disse a você se você olhar para o momento em que Kaido está utilizando o Ragnarok. Todo o rosto mudou. Parece completamente diferente. Seu corpo também é maior. Fora essa evolução do Haimei Hake. O melhor de tudo o Luffy não é nocauteado. É atingido em cheio. Apenas grita de dor. Isto mostra que a durabilidade do Luffy atingiu novos patamares. Se tornou um verdadeiro monstro. Agora Kaido muda para sua forma de dragão. E apresenta um outro modo. Bêbado deprimido. A fera está devastada e triste por culpa da destruição do castelo. E aqui algo interessante. Kaido disse que a construção de Onigashima levou 5 anos. Não tínhamos essa informação antes. Sabíamos que as plantas do carpinteiro existiam. Mas não tínhamos o tempo que levou para Onigashima se tornar o que é hoje. Esse é o tipo de balão de fala jogado para amarrar algo no futuro. A luta é insana. E no decorrer dela vemos mais formas de Kaido como um modo bêbado chorão. Onde ele disse para o Luffy ficar longe dele. Ambos são equiparáveis. Mas o haki do Kaido ainda é superior ao de Luffy em alguns pontos. Mesmo Luffy acertando alguns golpes. Kaido os devolve sempre com a mesma brutalidade. De repente Kaido fica com raiva e se torna muito agressivo. Ele então ataca Luffy com seu Borobriff. E agora está no modo bêbado briguento. Eu começo a notar que o Kaido é meu alteré do bêbado. Kaido está ficando sóbrio. E isso enfurece. Luffy ataca Kaido com muitos socos gigantes. Usando o revestimento do haki do rei. Kaido contra-ataca com seu Kanabou. Sempre aparando os socos. E embora rivalizem os ataques. Luffy acaba diminuindo o movimento. E parando o Kanabou de Kaido com sua mão esquerda. Ele então estica a sua perna. E explora atingindo. Enchei a barriga do Kaido com um chute poderoso. E que luta meus amigos. Vale um vídeo somente dela depois. Luffy é um gênio em batalha. Mas Kaido também é surreal. Naquele painel onde o Luffy empurrou o Kanabou de Kaido com a mão esquerda. Para preparar o seu ataque com chute. O empurrão foi tão forte. Que o Kaido perdeu o aperto da sua mão esquerda. Na sua arma. Uma coisa que me veio a mente também. E pode ser um plot twist. Os títulos do capítulo 999 e 1000. Formam uma única frase. Algo como. O saque que eu preparo enquanto espero por você. Luffy do chapéu de palha. Pode realmente ser Kaido bebendo. Esperando Luffy aparecer. E não Yamato como imaginávamos. Pois anteriormente esse título era ligado a Yamato. Esperando o irmão de Ace. Só que com essa batalha. Kaido bêbado. Esse título ganhou uma nova conotação. E eu realmente gostei dessa luta. Se tornou a minha favorita da série. É legal ver o que alguém tão forte quanto Kaido faz quando finalmente consegue se soltar e curtir uma batalha. A cena da cabeçada é a minha favorita. E certamente ainda vou trazer mais vídeos dessa luta. Por enquanto vamos ao ápice desse capítulo. Que na minha opinião. Junto da luta de Kaido e Luffy. Que se torna a maior da série. Essas páginas finais. Se tornam o capítulo mais enigmático de One Piece. O de genial. Perguntem a 10 amigos. O que eles entenderam desse final. E você terá 10 respostas diferentes. Mudamos para a terra santa de Mary Joyce. O Gorosei está reunido no castelo Pangea. E comentam que o reverie deste ano deve ser amaldiçoado. Primeiro ponto importante. Se referindo obviamente as 3 notícias que ocorreram. Mas claro investindo dos revolucionários dentro de sua fortaleza. Mas os anciões deixam isso de lado para se concentrar em One. Robin já deve ter sido capturada. E Kaido e Big Mom devem ser apagados de qualquer forma. Mudamos para o mar perto de One. A frota do governo mundial ainda está lá. E um dos agentes do governo relata a situação por um Denden Mushi. Todos os navios estão esperando por ordens. E então ele nota algo. Uma sombra gigantesca que está se aproximando. E de volta ao Gorosei temos uma conversa e tanto. Que era impossível até para eles. Essa fruta se tornou uma lenda. Nos últimos séculos ela não despertou uma única vez. E um deles questiona então. Por que o governo mundial deu outro nome a essa Akuma no Mi. Para mais uma vez apagar o seu nome da história. Olha, na última cena descobrimos o que o agente do governo mundial estava vendo. A sombra gigantesca era Zunisha. O elefante gigante que carrega a ilha de Zou nas suas costas. Zunisha está logo atrás da frota do governo mundial no mar perto de One. E vamos lá. O que exatamente acontece aqui? Depois de olhar infinitamente essa cena. Eu notei alguns pontos que eu queria deixar. Antes de adentrarmos em Zunisha ou a fruta. Primeiro notem que o agente não parece conversar com o Gorosei diretamente. Primeiro que os anciões não tem o Dendemushi. Existe uma mesa com eles ali. Mas não temos nenhum som saindo desse ponto. E segundo parece ser de dia em Mary Joyce. Notem o tom acinzentado no início do capítulo. Isso é um artifício para mostrar que é noite. O que já sabemos. Tanto na capital quanto em Onigashima. Ou mesmo com os agentes do governo. Vemos que é noite. Aqui abre um parênteses. A luta de Kaido e Luffy tem um fundo branco apenas para destacar o embate. Agora olhe o céu de Mary Joyce quando nos é apresentado o castelo de Pangea. Branco como a luz do dia. Essas conversas parecem distintas. Visto que o Gorosei ainda disse que aquela hora Robin já deve ter sido capturada. O que sabemos que não é verdade nesse ponto. Inclusive o que reforça muito aqui. É que na penúltima página você pode ver que o agente do governo está conversando com os outros navios da frota. É muito confuso. Pode ser um engodo de Oda para os dois lados. Como o Gorosei conversa justamente com a chegada de Zunisha. É real e difícil não ligar essas duas coisas. Mas vale a observação aqui sobre o dia e noite. Mais uma coisa. Existe uma sombra a frente do navio do governo e Zunisha está atrás dele. A frente pode ser o ano ou qualquer coisa nova. Falemos de Zunisha agora. Não falei para vocês que ele ia chegar o ano para salvar o dia. Ou melhor a noite. Mas bem. Poderia ser o elefante o dono da fruta que não desperta séculos e que mudou de nome. Se lembre que era uma lenda mesmo para o Gorosei. Zunisha poderia ser uma pessoa. Talvez um gigante que comeu uma fruta e teve seu nome apagado. Bom. Zunisha não é um segredo para ninguém. Mas pode ter entrelinhas sim. Pois o Gorosei sabe sobre Zou e Zunisha. A lista de escravos de Shaboud tem minks como listados. Mas o que você tem que perceber aqui. É que eles provavelmente. Mesmo os imperadores. Podem saber sobre Zunisha e Zou. E como só era permitido andar e nada mais. Não podíamos nem mesmo ver os olhos de Zunisha antes. Provavelmente estava fechado por conta da sua punição de andar sem uma direção. Ele abriu os olhos uma única vez quando o Momi estava lhe dando ordens. E imediatamente voltou a não poder mais abrir seus olhos. Mesmo ao pedir permissão. Zunisha diz apenas por uma vez para dar permissão para lutar. O que significa que não era nem mesmo permitindo se defender sem uma ordem. Para Zunisha chegar ao ano. Nesse ponto atrás das forças do governo. É definitivamente uma lenda para todos. E agora seus olhos também devem estar abertos. Literalmente Zunisha está desperto. Então notem que Zunisha chegar ao ano não deveria acontecer. E isto certamente surpreende o Gorosei. Afirmou-se até que o povo de Zou se surpreendeu. Quando Zunisha tinha vontade própria e era capaz de falar. E agir sob comandos. Se por mil anos Zou estava apenas andando em mar aberto. E de repente ele atacou ativamente algo. Não há nenhuma alma no mundo de uma pista que não ficará surpresa aqui. Agora falando da fruta que confunde genialmente a palavra despertar. O Gorosei se refere ao poder maior de um fruto. Despertar Katakuri, Dof, Kid e Lau mostraram. Ou é um despertar de algo que estava em torpor e inércia. Que não tinha aparecido e alguém consumiu recentemente. Notem que por essa palavra só. Oda quebrou qualquer chance de darmos uma resposta com alto índice de acerto. Pode ser qualquer Akuma no Mi. Pode ser a de Momo ou Kaido. Bom a de Momo certamente não é. Porque ela é nova e artificial. Kaido já utilizou seus poderes antes. E o Gorosei disse que a fruta é uma lenda para eles. Então tem que ser algo novo. Pode realmente Zunisha não ser uma criatura natural. Mas o resultado de uma fruta do diabo. Bem pode sim. Quem sabe é uma antiga fruta que está adormecida há séculos. Mas agora que despertou pelas ordens de Momo. Quem garante que Zunisha não comeu aí a primeira fruta do diabo. Ele disse que fez algo muito ruim. Por isso ele estava pronto para andar até que um determinado evento acontecesse. Talvez seja essa guerra que o ano está esperando. Lembrando que Zunisha tem mais de mil anos. E vem antes de Joy Boy o século perdido. Eu realmente acho que ele é um elefante e não um usuário. Mas mesmo que não seja isso. Até faria sentido apenas dar uma fruta do diabo. Que você quer que desapareça para um elefante que vive séculos. E que não pode fazer nada além de andar sem rumo. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o crime de Zunisha. Ao qual eu acredito que ele ocorre quando Zunisha não trouxe Zou para o ano. Sabemos que a tribo Mink tem a profecia de que um dia vão achar um novo lar. Mas isso deveria ter ocorrido 800 anos atrás. E Zunisha falhou. O puxador de continentes trouxe todas as sete ilhas para o ano. Explicando os diferentes climas para fechar o ano do resto do mundo. Já que Zunisha não trouxe Zou a tempo. A punição de Zunisha era andar até a hora marcada. Para fechar Zou do resto do mundo de uma outra maneira. E só quitar sua dívida quando as fronteiras forem abertas. No símbolo Kouzu que há oito círculos que devem representar as sete ilhas do ano. Mas Zou ainda tem também aquela grande árvore baleia. Pode ter algo a ver também com essa árvore. Luffy sentiu algo muito estranho vindo. Roger e Oden também sentiram como se algo enorme os observasse. Eu inicialmente penso ser Zunisha. O que pode ser mesmo. Mas Roger e Oden não sentiram o mesmo com os Reis dos Mares. Então essa árvore pode ter algo maior. Voltando a Akuma no Mi que teve seu nome alterado. Os Goracei disseram que além dar até para eles. O que provavelmente pode significar que eles não viram ou viram nada sobre isso nos últimos séculos. Quais outras podem entrar aqui? Como as cenas coincidem e acontecem simultaneamente somos levados a acreditar que o Fruta em discussão e Zunisha estão de alguma forma relacionados. Mas vamos levar em conta que elas não estão. E que os Goracei ainda nem mesmo sabem de Zunisha chegando no país do ano. Que as conversas parecem ser em horários diferentes. Então eles estão falando sobre algo não relacionado e que foi mencionado a eles. Que informação poderia ter sido transmitida a eles do ano. Deve ter sido antes da Cipzira ou começar a perseguir Robin. Então olhando a linha do tempo do ataque que aconteceu quando as forças de Kaido começaram a mudar de lado em grande número. E os Kibidangôs ganharam destaque. Isto colocaria a Fruta de Otama em evidência. Poderia ser a Fruta de Otama? Olha eu não gosto muito dessa linha. Mas indo para a parte teórica. O usuário anterior da Fruta deu a Zunisha, um Kibidangô. E a ordem de andar para sempre. A pessoa que originalmente controlava a Zunisha tinha a Fruta do Dango. E o Zunisha foi ordenado pelo usuário da Fruta a obedecer apenas o Kankouzuki. Visto que sabemos pelo capítulo 882 que Mombo fica para trás para ter uma conversa com o Zunisha. Obviamente lhe dando a ordem de ir para o ano. Pode ser isso aí uma ligação com a Fruta de Otama. Temos o certo pirata que Shanks foi conversar com o Gorosei. Pode esse ser o despertar mencionado? Como quem sabe Marbanegra e Suayami e Aminomi. Se for o despertar literal, seria algo novo e lendário. Pois o Gorosei sabe o nome da Fruta. Pois dizem que ele foi alterado. Talvez o Gorosei esteja falando sobre a Ope Ope no Mi. Do Flamingo tinha influência com eles simplesmente por seu conhecimento dos segredos e da Fruta. Para evitar que ele vazasse essa informação. Este poderia ser um aviso do poder de Lau a despertar sua Fruta. O fato do governo estar disposto a pagar 5 bilhões maior. Até mesmo que a recompensa dos atuais imperadores por uma única Fruta. Fala alto do seu grande significado. Vale ressaltar que eles acabaram falando do Fruto depois de falarem da Sombra Gigante. Um antigo ser. Lembre-se que Lau tem a habilidade de transplantar personalidades e consciências de uma pessoa para um corpo diferente. Talvez o Gorosei tema que Lau use essa mesma técnica para controlar o corpo do antigo ser. Ou mesmo tirar de sua prisão do corpo de um elefante. Doff também disse que a Ope Ope no Mi tem o poder de ser usado no tesouro de Mary Joyce. Que se mostrou ter uma versão grande de um chapéu de palha lá preservado e congelado. E se o tesouro que Doff se refere não é o chapéu, mas o corpo gigantesco do seu usuário congelado e preservado. Lá em Mary Joyce a capacidade do Fruto do Lau de transplantar consciência. É o que faz pensar que pode controlá-lo para segurar as rédeas do mundo. Não ficaria surpreso se a Fruta do Diabo do Lau dita por Ser Suprema não mudasse de nome. Lembrando que aí teria que ser o despertar literal que conhecemos e que Lau acabou de usar em um ano. Eles poderiam estar se referindo a Toque? Sim, tem boas chances também. Toque aparece nesse capítulo com uma lanterna na capital. Sua fruta ficou sumida exatamente por quase 800 anos e nem recebeu uma nomeação oficial. Apenas odeia chamando de Toque, Toque. Sem o característico Nomi junto. Eu ainda acho que ela está viva e tem muito a nos revelar. E conectando todo esse capítulo, se lembre que os pedidos das lanternas das pessoas de Wano são feitas aos seus ancestrais. Havia uma lanterna parecida com Toque, então ou Toque está voltando ou quem sabe Ryori tem o seu fruto agora. E claro, não podemos ignorar a Gomu Gomu. O governo transportava essa fruta por algum motivo. Luffy fez algo curioso e novo ao cair no mar e usar a voz de todas as coisas para pedir ajuda. Ruzu nos diz que o deus do Sol Nika traria riso aos lábios dos desamparados e os libertaria de seu sofrimento. É exatamente isso que Luffy faz aqui. No final de cada arco, um festival de todos estão rindo e livres do seu sofrimento graças a Luffy. Até Kaido nesse momento está rindo e gostando da luta. E devido a toda alegria que Luffy espalha, o sofrimento se apaga. Sua Gomu Gomu pode ser algo a mais do que apenas engraçada, segundo a própria Oda. Seu despertar é porque ele se torna o lendário deus Sol. E é isso meus amigos, que capítulo fantástico. Pergunto para vocês, qual você acha que é a fruta que é uma lenda séculos que o Gorosei desconhece e que teve seu nome alterado. Por conta desse despertar realmente dá uma quebrada. Eles estão falando do poder supremo da fruta ou de uma fruta que estava sumida por séculos e de repente voltou ativa. Então é isso, não esquece de participar do nosso sorteio aí do quadro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Valeu por assistirem. Fui. Fui.